Eu já sofri, já chorei, revirei minha vida Tentei achar a saída, tirar do peito a paixão Eu já andei pelas noites, em busca de abrigo Em murros de ódio, já briguei comigo Já magoei meu coração Eu já feri meu amor, suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem demais Eu já andei pelas ruas, perdido no tempo Confuso, arrasado, ferido por dentro Me machuquei Amei demais O que eu senti por você foi amor, foi ternura Foi o pouco de tudo, foi a doce loucura Foi o desejo maior que eu já supontei O que eu senti por você foi horrível saudade Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que não segurei Que não segurei Léo Magalhães Eu já feri meu amor, suportei sofrimentos Já suportei sentimentos Fui homem demais Eu já andei pelas ruas, perdido no tempo Confuso, arrasado, ferido por dentro Me machuquei Me machuquei Amei demais O que eu senti por você foi amor, foi ternura Foi o pouco de tudo, foi a doce loucura Foi o desejo maior que eu já supontei O que eu senti por você foi horrível saudade Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que não segurei Que não segurei Que não segurei Léo Magalhães Léo Magalhães em ritmo de arrocha Olha, eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Vivo por viver Choro 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 em silêncio Cada vez que vejo Você por aí Com alguém Pelo seu amor eu me perdi E a solidão E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder sem saber Que eu te amava Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Não erro mais Bate esse medo Quando a paixão O amor se faz Não tem segredo Você brincou Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis Pelo seu amor eu me perdi E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Não erro mais Bate esse medo Quando a paixão O amor se faz Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, peito pedra O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz tudo pra gente ser feliz E vai deixando o rastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas o amor não foi correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor ele é pássaro ferido Eu já amei demais, amei Mas o amor não foi correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor ele é pássaro ferido Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, peito pedra O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz tudo pra gente ser feliz E vai deixando o rastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas o amor não foi correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor ele é pássaro ferido Eu já amei demais, amei Mas o amor não foi correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor ele é pássaro ferido Eu já amei demais, amei Mas o amor não foi correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor ele é pássaro ferido Eu já chorei de amor, chorei de amor Eu já chorei de amor, chorei de amor, chorei de amor Quando você foi embora, eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu A hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu E quando me deixou te pedir pra ficar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque no meu amor que ele não te deu E quando me deixou te pedir pra ficar Porque eu me deixou te pedir pra ficar Léo Magalhães A rocha, a rocha, a rocha Aveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Um ponto seguro Mergulhei bem fundo nesse amor Flutuei na força dessa paixão Alfraguei no mar dos meus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Relejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas rodas dos teus cabelos Fisgado em teu azor Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão E esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão A rocha, a rocha, a rocha Léo Magalhães A rocha, a rocha, a rocha Com mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra desconto em você No fundo do meu coração Com mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Etermizei Etermizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra desconto em você No fundo do meu coração Mas que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Etermizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Léo Magalhães Nosso amor é ouro joia rara de te ver É chuva de sonhos coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos um querer Coração na boca Coração na boca O sorriso no olhar O suor na pele E a música no ar Nós dois e nosso sininho Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e o coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte e diamante Nosso amor é ouro Coração na boca O sorriso no olhar O suor na pele E a música no ar Nós dois e nosso sininho Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte e diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte e diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é forte e diamante Nosso amor é ouro Somos como a arca e o tesouro Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revida voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Sinto muito mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo vai embora e volta Somos ano e fogo Nem partir com o brinão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em revida voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo vai embora e volta Somos ano e fogo Nem partir com o brinão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em revida voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em revida voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder de cada Do dia em que você nasceu Vindo a tua noite e sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos tinham anjos pequenos E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você é onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você é onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Eu hoje procurei você dentro de mim Por sempre Me fiz te odiar pela primeira vez De que adianta te amar E não ter você Frustrei-me ao corpo e entrei-me É inútil tentar Meu coração só sabe te amar Então desisti Tentar te esquecer Disseram-me que na bebida eu te esqueceria Então tornei-me que na bebida eu te esqueceria Você Bebendo Bebendo virei um amante das madrugadas Uma tentativa desesperada Disseram-me que na bebida eu te esqueceria Disseram-me que na bebida eu te esqueceria Mas vou olhar para dentro de mim Encontrar você tão viva como antes Amigo 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 Se você já bateu nela Não dá mais para consertar O que passou não volta mais Amigo 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 Não se atormente, caminhe pra frente, encontre o próprio amor. Porém, se ela tere o perdão, e ainda resolva ficar, de novo não torne a bater, pois quem ama você não merece apanhar. Amigo, pra chegar a esse ponto, tanta coisa aconteceu, eu me ponho ao seu favor. Amigo, não se bate em quem se beija, pode ser que ela esteja, desejando mais amor. Supondo que ela se vá, você deve deixar, porque tudo acabou. Esqueça e não se atormente, caminhe pra frente, encontre o próprio amor. Amigo, porém, se ela tere o perdão, e ainda resolva ficar, de novo não torne a bater, pois quem ama você não merece apanhar. Amigo, não se bate em quem se ama. 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 Amigo, eu me entrega. Amigo, não se bate em quem se me amarecia em quem se ama. E vi a vida inteira só pra misturar É que você A vida não me abandone Nos meus anos Vida, dame a tua luz Que eu quero Por mais Agora a tua ausência Me apavora A solidão se fez Donar o meu caminho Não plantei flores Pra colher espinhos E sim você Quando abracei com fúria O travesseiro E corri tanto em busca de mim mesma Foi quando a vida quis cobrar de mim Eu tive medo Guardei segredos Que foram arrancados de mim Eu tive medo 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.